E falando, gente, sobre essa questão da Covid, eu conversei com o diretor administrativo do Hospital Auxiliador, o Marco Antônio Caldeirão, sobre a situação do Hospital Auxiliadora, no que se refere à situação dos leitos, né? Vamos saber, então, como que está a taxa de ocupação, como está a situação do Hospital Auxiliadora em relação ao atendimento aos pacientes com a Covid-19. Bom, e agora eu vou conversar com o diretor administrativo do Hospital Auxiliador, o Marco Antônio Caldeirão, para a gente falar sobre a taxa de ocupação de leitos aqui no hospital. Marcos, após alguns dias, né, turbulentos, com decretos, inclusive, do governo do estado por conta da superlotação, hoje, qual é a realidade do Hospital Auxiliadora? Primeiro, eu vou falar um pouquinho, bom dia a todos, né, é um prazer mais uma vez estar aqui participando dessa emissora, da RCN, e falar que, graças a Deus, com todo esse movimento que a gente viu acontecer pela sociedade, na prevenção, no controle, isso fez que tivesse um controle mais estagnado também nos leitos de enfermaria do Hospital Auxiliadora, leitos de enfermaria Covid. Hoje nós estamos com uma enfermaria aí com 60%, mais ou menos, de ocupação, estamos com a UTI lotada, né, ainda, a UTI está bem cheia ainda, nós estamos com... Está com quantos por cento a UTI? 99%, só não dá 100% porque tem que ter um período de troca, né, de paciente, para quando sai um paciente, entrar outro. Mas nós estamos com 99% de ocupação, uns de 100%. Nós temos ainda alguns pacientes ainda aguardando vaga no pronto-socorro, mas está estagnando, está normalizando, mas a gente está aí já pensando no futuro em abrir mais 10 leitos, e totalizando 40 leitos, não, 40 não, é, 40 leitos. Hoje nós estamos com 25 do SUS, 5 do convênio e vamos agora para 35 do SUS em UTI. O município, ele foi contemplado também para receber novos leitos de UTI, é isso? É, o município contratou esses novos leitos, né, a partir do início agora de julho, a gente está adequando a estrutura para poder receber esses novos leitos. A grande dificuldade está na mão de obra. Então a gente está divulgando aí nas redes sociais, em todos os canais que a gente conseguir, inclusive do valor que a gente paga pelo plantão aqui, para ver se a gente consegue atrair esses profissionais para comporem essa nova escala. Então nós temos hoje uma dificuldade para ter o médico já na nossa escala dos 30 leitos de UTI Covid, e estamos abrindo mais 10 leitos de UTI Covid e precisamos de mais profissionais. Quando que esses 10 novos leitos ficarão prontos? A gente está com previsão aí de inauguração agora, ou dia 3, sábado, ou dia 10 de julho. 3 ou 10 de julho vai estar inaugurado já esses 10 leitos. Para quem ainda não tem os profissionais suficientes para atender essa ampliação? Na realidade, os profissionais técnicos de enfermeiro, fisioterapeuta, enfermeiro, os profissionais burocratas administrativos dessa unidade já estão sendo contratados para iniciarem agora logo no início do mês, e a gente está com dificuldade na escala médica. Esse é o grande problema, que isso pode ocasionar sim o atraso da abertura. Então a gente está, já estamos há 15 dias divulgando aí essa manobra de conseguir novos profissionais, divulgando até o valor do plantão, que a gente... Qual que é o valor? 3,200 para 24 horas. O plantão. Então o profissional que quer vir para Três Lagoas, o Hospital Auxiliadora está proporcionando aí no período dessa unidade, enquanto ela estiver em funcionamento, 3,200 a cada 24 horas. É um salário atrativo para atrair esses médicos aí? Olha, normalmente um salário de plantão, normalmente na média, na média de Mato Grosso do Sul, é de 100 reais a hora. Então esse é um salário atrativo, a gente está pagando 133 reais a hora. Isso equivale a 3,200 o plantão. Graças a Deus a gente tem uma seriedade dos órgãos públicos que mantêm os pagamentos em dia, então a gente consegue pagar os profissionais em dia. Então a dificuldade está na mão de obra. Hoje os profissionais que têm, eles não conseguem suprir essa demanda? Na realidade os profissionais que têm, eles estão com dificuldade para cumprir a escala que já existe. Então nós temos 30 leitos hoje de UTI Covid, né? Mais a UTI convencional e isso precisa de profissionais. Então esses profissionais já fazem esse trabalho de sair de um plantão, folga, vai para outro plantão e assim por diante. Então quanto mais profissionais a gente conseguir para compor o nosso time, a gente vai absorver. E hoje como que está com relação a medicamentos, insumos para Covid, para os pacientes com Covid? Bom, vamos falar do kit anestésico, né? O kit anestésico está tendo uma normalidade, está começando a normalizar. A gente teve uma grande ajuda do Estado, né? Então a gente tem que agradecer o município e o Estado estarem atuando em cima dessa distribuição de medicamentos para o Hospital Auxiliadora. Então o Estado tem ajudado, tem distribuído essa medicação e isso está nos ajudando porque nós estávamos com dificuldade de compra por conta de o insumo estar escasso e os preços estarem muito elevados. Hoje os insumos de antibióticos é que estão apontando uma escassez no mercado. Os fornecedores estão alegando que eles não têm matéria-prima e por isso, e a matéria-prima que eles para produzir os medicamentos estão adquirindo com preço muito maior, então o medicamento está lá e nas alturas antibióticas. E o antibiótico nesse caso é muito necessário porque o paciente que sai da patologia de Covid, ele adquire outras patologias e precisa ser tratado até a recuperação total. Agora com relação à ampliação, Marcos, esses 10 novos leitos, faz parte daquela ampliação anunciada pela Prefeitura que inicialmente seria um hospital de campanha e depois desistiram e resolveram fazer só um trabalho de ampliação? É isso? Na realidade é assim, chegou-se num entendimento em que o hospital de campanha não era atrativo, já que se tinha uma estrutura que nem o hospital auxiliador, com todo esse apoio de nutrição, de oxigênio, de energia elétrica, gerador, já com as áreas bem adequadas para atender a essa necessidade. Então é melhor você ter um hospital de enfermaria do que você ter um hospital de campanha. Então a gente começou esse projeto no passado, a gente abriu já 27 leitos de enfermaria. desses 50 leitos de enfermaria, que vão ser totais 50 leitos, e agora a gente está abrindo mais 10 leitos que fazem parte dessa discussão, dessa divulgação que a gente teve no passado, do desejo do município e do estado de estarem preparados para, caso venha essa pandemia, a ter uma nova onda. Então nesse momento a gente está aí estagnado, a gente está conseguindo manter esses atendimentos, mesmo que haja alguma surpresa no caminho, porque vocês sabem que existem outras cepas, a doença ela evolui, então conforme ela evolui, também vem a procura do atendimento, e a gente quer estar pronto para isso, e o governo do estado e o governo do nosso prefeito está muito preocupado com isso. Além dessa ampliação que você já falou, desse aumento do leito de enfermaria, mesmo assim ainda tem pacientes na UPA guardando vaga? Os leitos estão super lotados também de enfermaria? Não, de enfermaria está controlado, a gente está graças a Deus aí com 60% de ocupação, agora de UTI ainda tem uma dificuldade imensa. Porque no caso a UPA acaba servindo como um ponto também, as pessoas ao invés de virem para o hospital, quem precisa de UTI fica na UPA, seria isso? Não tem necessidade de vir para a enfermaria no hospital? Não, é que o primeiro atendimento é na UPA, nós somos um hospital de retaguarda, nós somos referência da UPA, então o primeiro atendimento é na UPA. Posteriormente o paciente tem uma necessidade de uma internação, seja ela qual for, ele é encaminhado para a urgência do hospital. E aí a UPA faz essa regulação junto com o hospital Nossa Senhora Aceliadora, e temos alguns leitos regulados até pelo próprio estado, e eles fazem esse controle e eles mesmos encaminham os pacientes para cá. Marcos, agora devido a essa pandemia, o atendimento praticamente voltado para a questão da Covid, os demais atendimentos, demais cirurgias continuam ou estão suspensos? A partir do dia 1º agora a gente já está retomando algumas cirurgias, na realidade a gente tem que se preocupar muito com a questão da infecção, nós temos que também se preocupar com outro ponto, que não é somente a infecção, a gente tem que se preocupar também com um ponto não menos importante, mas quando eu destino uma área para a UTI Covid, eu não posso colocar um paciente, mesmo que essa área esteja um pouco ociosa, com 60% de ocupação, eu não posso botar um paciente não Covid ali, ou um paciente com sintoma respiratório ali. Então a gente reduziu esse impacto, reduzimos essa demanda, isso foi por um decreto estadual, né? Então esse decreto estadual, ele suspendeu as cirurgias eletivas, preocupado com a garantia dos leitos de UTI Covid. Então a gente está agora retomando essas cirurgias a partir de julho, a gente vai fazer duas cirurgias por semana, por enquanto, eletiva, porque as de urgência estão liberadas, se o paciente tiver, seja qual for a comorbidade que existir, e ele tiver uma urgência, ele vier para o hospital, ele vai ser atendido. Então não existe esse não atendimento dessas outras patologias, a gente vai atender se vier pela urgência. Agora o paciente que está em eletivo, que é aquele paciente que pode esperar, que é agendado para fazer a cirurgia, a gente vai começar a partir de 1º de julho, com duas cirurgias semanais. E depois, conforme for se manter controlado essa situação de infecção, aí a gente vai desmobilizando e imobilizando a estrutura para atender de novo essa demanda que está lá, que precisa vir para o hospital.